Como está, seguidor pé pesado, porca Alexandre Batista, o ex-presidente da equipe italiana, Luca di Montezemolo, declarou que se não fosse o trágico acidente em Imola, em 1994, Ayrton Senna provavelmente teria encerrado sua carreira na Ferrari. O tricampeão da Fórmula 1 faleceu em 1994, no GP de San Marino. Montezemolo compartilhou a informação durante a revelação de uma conversa que teve com o piloto brasileiro em 27 de abril daquele ano, apenas 4 dias antes do acidente fatal. Abre aspas. Nós encontramos em minha residência em Bolonha. Ele compartilhou comigo o quanto apreciava nossa luta contra o excessivo uso de eletrônicos no controle do carro, uma prática que limitava as habilidades do piloto. Tivemos uma longa conversa e ele deixou claro seu desejo de encerrar sua carreira na Ferrari. Acertamos um próximo encontro, pois acreditávamos que a Ferrari seria o lugar ideal para ele continuar sua jornada. Infelizmente, o destino nos privou de Ayrton e Roland. Montezemolo expressou o seu desejo de ter Senna na equipe italiana devido à admiração pelo estilo lutador do piloto nas pistas. Ele recordou a bondade e a timidez de Senna, características que contrastavam fortemente com sua postura aguerrida nas corridas, onde demonstrava ser um lutador determinado a ser o melhor. Aos 34 anos, Senna perdeu a vida durante apenas sua terceira corrida com a Williams, após deixar a McLaren no final de 93. Ele tinha um contrato de dois anos com a equipe britânica, válido até o final de 1995. E queremos saber a sua opinião, seguidor, que é pesado. Senna teria o mesmo sucesso que Schumacher na equipe de Maranello? Comente e compartilhe aqui no seu ORA... Motor.